A Polícia Civil de Minas Gerais pleiteou e cumpriu mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, 56 anos, com histórico criminal, suspeito da prática do crime de latrocínio, ocorrido no último dia 14, por volta das 12 horas, na região conhecida por Porto Velho, zona rural do município de Passos. Naquela oportunidade, o corpo de um homem foi localizado sem vida, com sinais de violência, e a Polícia Civil e Militar elas foram acionadas, visando os trabalhos iniciais. A identificação da vítima só foi possível dois dias após a legalização do corpo, e tão breve identificada foi possível também a celeridade na investigação. Apurou-se que o veículo da vítima foi subtraído e localizado no município de Erdos, bem como algumas chaves que pertencem à vítima. O suspeito, ele possui vasto histórico criminal, com passagens pelo crime de latrocínio, por roubo, tentativo de homicídio, furto, receptação, saiu do sistema prisional no último dia 10.